E aí gurizada, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje, aí no Motortown, vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eita, troquei de tela sem querer. Fazer uma coisa um pouco diferente. Lembram? Nos vídeos passados, né? A gente estava usando a nossa Lamborghini aí direto, fazendo vídeos com ela. Hoje a pegada vai ser diferente. Seguinte, nós vamos usar a Lamborghini, mas nós vamos usar ela na pista de corrida para tentar fazer um drift com ela. Isso aí, eu vou chegar lá na pista, vou botar os pneus de drift nela, que ela não está com os pneus de drift, né? Ela está com os pneus para andar normal. E aí nós vamos tentar usar uma tração 4x4 para fazer o drift. Nunca fiz drift nesse jogo de tração 4x4, já fiz com a BMW que eu estou usando aí, já fiz com... É, como é que é o nome do outro carro mesmo? Diva... Vija... Aí agora eu não lembro o nome do outro carro. Aí dei de frente, é isso mesmo? Bati de frente já. E se começou o vídeo, eu já bati de frente. Já estourei o... Como é que é o nome? Agora eu esqueci até o nome disso. Rapaz, é hoje eu estou que estou. É... Um radiador, já estou. E até o radiador da BMW. Aí você começou o vídeo e o radiador já foi para o brejo. Tá bom, faz parte. Bom, vamos seguir para a nossa pista de corrida. Né? Vamos... Sai! Olha o outro cruzando no meio do bagulho. E olha... Ai... Inteligente! Vamos seguir para a nossa pista. E vamos lá tentar fazer um drift com a nossa Lamborghini. 4x4. Já fiz drift até com a nossa Kombi. Para vocês terem noção. Em 20... Caraca, tio. Mas eu estou saindo muito de traseiro com esse carro aqui hoje. Será que foi a última atualização que deu? Que aconteceu isso? Porque ele não está com o pneu de drift. Ele está com os MK. Ou eu que estou mexendo lento porque está muito frio aqui. Vocês não têm noção do frio que está aqui. Bah, está doido. Friozaço a fu. Beleza, chegamos então na nossa pista de corrida. Deixa eu consertar a minha BM aqui antes que dê ruim. Ué, ué, caiu o FPS. Parece que está quadriculado o jogo, né? Não estou entendendo. Parece que o jogo ficou quadriculado. Não entendi. Dá uma reparadinha aí. Pronto. BM reparada. Ah, a polícia está chegando aí para me dar multa. Polícia xarope, velho. Eu vou ali para ela me dar essa multa de uma vez para ela parar de me perseguir. Pronto, filho. Pronto. Satisfeito? Me deu a multa. Tem que estar satisfeito, né? Vamos estacionar. Puxa o freio de mão, bota no meu neutro, desliga o... Desliga o carro. Aí. Ok. Opa. Não, 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 não. Era só para sair do carro. Não era para fazer isso, não. É. Só sai... Ah, aqui. Pronto. E agora vamos chamar a nossa Lamborghini para cá. Pronto. Deixa desligado, né? Porque nós não vamos usá-la como táxi aqui e agora. Vamos então no nosso excelentíssimo lugar aqui para trocar os pneus. Não sei se vai fazer realmente a diferença. E aí, bati no bagulho ali, mas tudo bem. Vamos lá. Peças. Pneu. Meu número 5. Ó. Seedway. Pneu de drift. Quilometragem do pneu 334 km. Ele é um pneu que roda muito mais que os outros na real, né? Mas é isso aí, ó. Agora o detalhe é o seguinte. Será que eu tento usar só os dois traseiros ou boto os dianteiros também? Eu vou começar com os dois traseiros. E depois eu vou mudar os dianteiros também. Opa. Pronto. Os dois traseiros são pneus de drift. Ou seja, eles têm bem menos aderência que os pneus normais da frente. Nossa, pareceu que deu uma agarrada legal agora. Não entendi. Vamos ligar o farolzinho aqui. Vamos para a nossa pista. E vamos ver se isso vai dar certo, né? Nem patinou. Ó. Nossa senhora, mas o que é isso? A saída dela foi bruto. É, mas ela está distracionando um pouquinho mais. Ó. Controlando bem o acelerador, ela dá uma brincada. Mas ela se alinha muito fácil. Pensa num carro que tem um alinhamento fácil por causa da tração nas quatro. Ela não é muito dócil não, hein? Por ser tracionada nas quatro, por ter muita marcha. Ó. Estou só na primeira. Só na primeira e tentando manter o drift. Está difícil. Aqui então que é mais alongado o troço vai ser complicado ainda mais. Ah, ah. Caramba. Difícil mesmo, hein, fazer. Aqui normalmente eu vim com a caminhoneta embalado aqui e consegui fazer o drift de boa. Pera aí. Deixa eu parar o carro aqui. Deixa eu dar uma olhada na minha regulagem do FPS. Porque tem alguma coisa errada. Você vê? Segura as pontas aí. Pera aí. Eu não sou de cortar o vídeo. Não gosto dessas coisas. Dou o cortezinho só quando eu vou mexer em menu. Essas coisas assim. Mas calma aí. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Tá, gurizada. Dei uma mexida no FPS. Vamos ver se melhorou a situação. Vamos lá. Como vocês sabem, né? Eu tento filmar 100%. Gravar 100% do que eu estou fazendo no jogo. Então assim, eu não pratiquei drift com a Lamborghini. Não fiz absolutamente nada com ela desse gênero aqui. É a primeira vez que eu estou tentando segurar ela na pista. Derrapando. E vou te dizer para vocês. Não está sendo fácil. A coitada aqui gosta de desobedecer esse comando. Difícil ela fazer ela sair, hein? Mas estou pegando o jeitinho, ó. Agora o problema é essa daqui de longo, ó. Ó, vamos lá. Ó, mais ou menos, né? Mais para menos do que para mais. Mas vamos mais uma tentativa. É, saí. Marei a boca da estrada ali. Não foi muito feliz. Vamos de novo. A jogada com o volante tem que ser muito rápida com ela. Por causa das respostas. Nossa senhora. Nossa, acelerei tudo. Difícil fazer o bichinho distracionar aqui, hein? Bom, está só com as duas traseiras para fazer a drift, né? Agora vou trocar a dianteira também. Vamos botar as duas dianteiras. Roda para a drift também especial. Vamos ver se vai melhorar a situação, porque, caramba, vocês pensam agonizadas num carro difícil. Aí. Opa. Peraí, qual é a outra? Essa daqui? É. Aí, feito. Bom. Vamos ver se agora a situação melhora. Olha, ela distracionou mais fácil, né? Agora vamos ver se vai se distracionar mais fácil e ajuda ou piora. Vamos lá. Ainda mantive a pista. Ainda estou brincando, ó. Botei para a primeira. É. Quando joga na terceira, por causa da atração nas quatro, fica mais difícil de manter. Mas está dadando, ó. Está sendo muito melhor com os quatro de drift dela. Agarrando... Ah, desagarrar... Acabei com a língua. Não sei nem o que eu ia falar mais. Mas olha aí, ó. Ó. Vamos botar a primeirinha aqui para ver se dá uma segurada mais forte. Sentei o pé. Botei a segunda. Olha, eu estou para falar para vocês que esse aqui é o melhor carro de drift que tem, hein? Basta acertar essa regulagem dos pneus. Ai. Eu acho que ali deu uma quedinha de FPS. Deu uma travadinha de novo. É. Agora eu saí fora. Mas caramba... A Lamborghini, com essa configuração de pneu aqui, já sai de lado, ó. Ui, saiu e tracionou muito agora, ao invés de se destracionar, né? Está faltando meu freiozinho de mão aqui para puxar, né? Mais, faz parte. Não tem para cobrar tudo, né? Mais uma voltinha. E aí, se fosse de verdade, eu teria dividido o carro no meio. Mas beleza, vamos lá. Sem desconcentrar. Ah, bati. Bati, 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 bati. Vamos lá, vamos lá. Vamos completar o resto. É, falta dar aquela puxadinha no freio de mão ali no finalzinho. Mas beleza. Um vídeo um pouco diferente aí para vocês, né? Normalmente eu estou trazendo mais os trabalhos do jogo. Eu não tenho trazido tanto esse tipo de gameplay mais. Porque eu já fiz drift com todos os carros que eu tinha e tal e tal, né? Enfim. Se é para avaliar a Lamborghini com a BMW, com a caminhoneta e com um outro carro que eu esqueci, que é o meu outro carro da polícia, esqueci o nome dele, como é que se chama aqui no jogo. O Vista, né? A Lamborghini, ela tem uma facilidade melhor se a gente conseguir usar o freio de mão dela com mais frequência. Com certeza ela é muito mais fácil de fazer drift que os outros carros. Se tu botar os quatro pneus de drift nela, né? Que só com dois traseiros não é bom. Eu não tentei com dois dianteiros porque eu realmente gostei dessa configuração aqui. Essa configuração ficou ótima. Beleza? Isso aí, gurizado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima.